Fala galera, Valdar XRE passando aqui para desejar aquele bom dia para vocês Olha só, estou aqui no famoso espigão da Raul Barbosa, hein? Aqui já no aterro da Praia de Iracema Galera, vou dar um rolezinho até lá a Praia dos Croches Para mostrar para vocês as atualizações das obras do novo calçamento, né? Entendeu? Bom dia e vamos nessa, dando aquela caminhadazinha Show, hein? Cuida, bom dia, bom dia José Aicíba, Carlos David, Budiquinho Cachoxo, Ney Cabral Comigo de primeira, Márcio da Resenha, Tatiane, toda a galera Regiane, Naudenil, é muita gente, deixa eu ver Valdeci, José Valdeci, José Valdir Joaquim Neto, Vipseguro, toda a galera de Parajuru Galera do Mucuripe, Dona Lúcia Aí do Serviluz, meu amigo Pastor, toda a galera Pesca Chegou na Destine, Sucatinga, toda a galera, hein? E é isso aí, vamos lá dar uma voltinha Até lá na Praia dos Croches, beleza? Pra mostrar pra vocês um pouco das atualizações, né? Do calçamento aí, Avenida Peramar, beleza? Show!